Que comemoração maravilhosa, 30 anos de Jaque Janine Ribeirão, com essa querida Carmen, que trouxe essa marca maravilhosa para o Ribeirão Preto. Feliz hoje? Muito, muito feliz, porque eu estou junto com você há 30 anos. 30 anos, gente. E junto com as minhas clientes queridas que estão vindo parabenizar, brindar com a gente. É muito bom, né? Maravilhoso. E essa trajetória, uma trajetória de sucesso e de muitas alegrias? É, teve uns percaços também, né? Como sempre, tudo na vida. Não tem como fazer no mundo normal, né? Mas graças a Deus conseguimos chegar nos 30, já é bom demais, né? É verdade. E o Jaque Janine, nesses 30 anos, estiveram em alguns lugares, não muitos, foram poucos. Mas houveram mudanças à medida em que a cidade cresceu e as coisas mudaram. E não é? A cidade foi mudando, né? Vocês começaram lá na João Penteado. Penteado. Aí depois fomos para o novo shopping. Aí acabamos indo para a Kennedy logo em frente. E de lá viemos para cá e aqui estamos há vários anos, graças a Deus. É isso mesmo. Aqui na João Fiuza, no balão aqui da João Fiuza com a Independência, um ponto maravilhoso. Se precisar mudar também, a gente muda, vai pôr olhos d'água, vai até... É isso mesmo. Acompanhando a cidade. A cidade, assim, a gente vai onde o povo está, velho. Belícia, meus parabéns. Muito mais sucesso, que esse sucesso continue pleno, cheio de alegria. Obrigada. Principalmente junto com você e as nossas clientes, que são imprescindíveis, né, querida? É isso mesmo. Vamos comemorar agora... Posso falar uma coisa? Eu agradeço também a Ribeirão Preto. Ribeirão nos abraçou. Ficamos muito felizes, porque a gente veio para uma cidade sem conhecer ninguém. E a cidade nos abraçou tão bem que estamos aqui até hoje. Olha isso. Vamos comemorar, então, esses 30 anos agora, juntas? Vamos. Vamos juntos. Com a Flamina, essa querida, fundadora do Jaque, Janine e Ribeirão Preto, junto com a Carmen. Flamina, comemorar 30 anos é um privilégio. Oh, maravilhoso, né? E você, hoje está feliz de estar aqui celebrando? Estou feliz. Eu agora não trabalho mais, aposentei, mas eu venho aqui toda semana. Que delícia. Para bater papo, ver as clientes. É bom. Esses 30 anos que você participou do Jaque, Janine, foram anos maravilhosos. Maravilhosos. Na João Penteado, depois no Ribeirão Shopping, depois para cá. Maravilhoso, Flamina. Vamos comemorar agora. Obrigada, vem. Obrigada, viu? 30 anos. Me falei, de repente, 30. 30 anos, menina. Olha, 30. De comemoração. De comemoração. Porque, olha, é muito gostoso, lógico. Mas, assim, tem uma geração de clientes que cresceram com a gente, né? Que a gente, tipo, eram crianças, né? Ou eram filhas de clientes que começaram a vir. Que, tipo, depois fizeram seus 15 anos, casaram. Hoje trazem os filhos. Então, assim, já é a terceira geração. Então, isso não tem preço, Flamina. É muito bom. É muito bom. E cada uma que chega, a gente fala, quantos anos elas? 29, 27, 30. Com a gente. Até porque a gente não chegaria nos 30 anos, se não fossem nossos colaboradores e as nossas clientes amadas. Que eu acho que isso é o motivo final, né? É a ponta ali do que te move. Do que faz com que todo dia eu acorde e venha pro salão, entendeu? Me arrume, chegue aqui pra receber essa cliente que sai da casa dela e escolhe eu entre tantos profissionais maravilhosos que tem no mercado. Isso tem preço? Não tem. E me escolhe há 30 anos. Me escolhe há 25 anos. Me escolhe há 20 anos. Você mesma, quantos anos? 30 anos que eu estou com essas mulheres. A Giovana, gente. Gente, vocês acompanharam a Giovana desde pequenininha. 15 anos dela. Hoje ela tá com 21. Então, a nossa vida vai se fundindo, né? A minha filha, o pessoal entra aqui e fala, gente, eu vi a Isabela nascer, né? Ou tipo assim, eu conheci a Isabela, ela tinha 2, 3 anos. Então, é isso aí. Aí hoje tem o Leonardo. Então, hoje vai. Maravilhoso. Vamos comemorar. Então, vamos comemorar. Muito. Com o neto da Carmen, o Léo, meu querido, o sucessor da família, que vai acompanhando aí os passos da avó. É um orgulho hoje você fazer parte da comemoração de 30 anos. Com certeza. Tô aqui há um ano como profissional, mas na vida inteira sempre estive aqui. Desde meus primeiros anos de idade, nasci aqui. E é um prazer estar aqui nos 30 anos e só celebrar essa festa aí maravilhosa. Seis anos. Esse mês completa seis anos. Com certeza que eu tive a oportunidade de crescer, de me desenvolver como maquiadora. E eu sou muito feliz aqui nesses 30 anos. Eu quero ficar por mais 30 por aqui. 27 anos que a Vanessa cuida de mim. Antes eu que cuidava das crianças dela. Porque eu trabalhava na RiRap e eles ficavam lá passeando no shopping comigo. Aí a nossa amizade cresceu e agora eu sou cliente dela. Porque são 30 anos de dedicação, de arrumar a autoestima das pessoas, deixar cada pessoa, as pessoas mais bonitas, mais lindas e felizes com a aparência delas. 30 anos de muita luta, muita felicidade, muita gratidão, muito comprometimento e agradecimento. É o que nós temos pra falar. Eu mesma pra agradecer a minha irmã, minha mãe, minha tia e a todos os funcionários. E eu também faço parte, minhas clientes, todos nós. Mas graças a Deus a gente tem uma boa administração, né? A minha irmã que toca e o apoio de todos os funcionários, né? Porque na realidade o salão sem funcionário também, nossa, a gente não seria ninguém, né? Sem os nossos clientes que estão sempre com a gente, mesmo vindo da pandemia aí. Mas graças a Deus estamos sempre renovando e vamos tocando mais 30 anos. Vamos lá. A Mariana, essa queridíssima, sempre maravilhosa, sempre autoastral, uma mulher que só traz coisas boas pra Ribeirão Preto, pra sociedade e hoje comemorando 30 anos de Jaque Janine. Olha, que emoção ver essa minha amiga Carme com essa garra que ela tem nesses 30 anos de comemoração. Somos amigas desde que ela chegou em Ribeirão Preto. Ela é uma fofa, é uma equipe maravilhosa e principalmente muito profissional de uma marca muito conhecida que é o Jaque Janine, que a gente respeita muito por esse Brasil afora. Então estou muito feliz de estar aqui. Ela que tem sempre feito conosco programas de solidariedade. Que legal. Mariana, e você? Acompanha a Carme, é cliente, está no salão ao longo desses 30 anos? Olha, ela me fala assim que eu sou mais amiga dela do que cliente, eu começo a rir. Mas na verdade nós somos, antes de tudo, muito amigas. E também eu frequento o salão. Mas o que eu gosto mesmo da Carme é que ela está sempre participando, Lelinha. Ela não fica de fora, ela é uma pessoa, não é de Ribeirão, mas ama Ribeirão. Enfim, eu gosto muito dela, das filhas, de toda a equipe. Bom, o Sidney, esse queridíssimo, que hoje comemora 30 anos aqui no salão. São quantos anos que você está com o Jaque Janine? 24 anos. Gente, 24 anos! 24 anos, juntos, caminhando. É uma hora de se comemorar, de se alegrar? Sim, é uma grande hora. Porque você estar numa empresa 24 anos, não é fácil. É muita emoção. Todos os dias, mexendo com beleza. E é uma empresa que eu visto a minha camisa, é uma empresa maravilhosa, que eu trabalho com o maior amor. Conta uma coisa, Sidney. Ao longo desses 24 anos, muita coisa mudou, né? As coisas vão mudando, em termos de moda, de tendência, até de comportamento. Imagina, 24 anos atrás, a gente não tinha nem internet. O que você diz de todas essas mudanças em relação ao seu trabalho e à sua profissão? Olha, eu acho que a chegada da internet melhorou muito pra gente, né? A gente tem uma busca, você busca, você acha o que você quer na internet. Então, pra mim, na minha profissão, eu acho que é uma coisa muito boa. E você considera que você crescer, né? Esses 30 anos que vocês cresceram, que vocês caminharam, vocês também são heróis, né? No sentido de que qualquer empresa que faça 30 anos, que comemora 30 anos, foi uma empresa que foi se modificando, se modernizando. Olha, o heroísmo tem que dar pra eles, né? Que não é fácil você manter uma empresa durante 30 anos, é muito difícil você ter funcionários, é muito difícil. E eu tô nessa com eles aí há 24. Que legal! Feliz hoje? Muito feliz! Hora de comemorar agora? Sim, comemorar sempre! 29 anos. É juntas. Tudo. Quando começou, o salão tinha um ano, eu entrei. Então, ele faz 30, eu faço 29. Ah, foi maravilhoso! É uma família, né? Praticamente, é uma família. Feliz demais! 29 anos, né? Tá feliz demais! Não sei nem falar, né? Porque está no Brasil há 30 anos, bem consolidada, muito querida, os clientes são apaixonados pelo Jack Janine. Quem tá no Jack Janine é cliente há 30 anos. Então, eu acho que eu só tenho que desejar tudo de bom, que venha mais 30, mais 30 e mais 30 e parabéns pelo profissionalismo de vocês. Nossa, a Caim é um marco em salão de beleza, em Ribeirão Preto. Porque quando veio o Jack Janine pra Ribeirão, era um máximo, né? Jack Janine de São Paulo, pra Ribeirão, mas tá? E a Caim veio, conquistou o seu espaço, conquistou o seu lugar. Hoje você vê, o Jack Janine é uma referência, não em Ribeirão, mas uma referência pra região, porque você vê a região inteira, a cidade, o pessoal vem muito pra cá, não só como mulher, como homem também, né? Então, vem, frequenta o Jack Janine e eu acho muito bacana, né? Eu vou falar uma coisa, eu nunca vi alguém falar que não gostou do serviço do Jack Janine, é verdade isso. É muito bacana, ela é um marco na história de beleza da cidade. 30 anos de Jack Janine, uma bela comemoração, da qual eu tenho a honra de participar. Quero aproveitar e encerrar essa matéria dizendo e agradecendo a Carmen, a toda a equipe Jack Janine, a Estela, todas essas mulheres que me acompanham há tantos anos. Eu tive a oportunidade de estar no primeiro salão que elas tiveram, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, e segui com elas. As acompanhei, elas me acompanharam, enfim, são 30 anos de um trabalho maravilhoso, um trabalho de excelência. Fica aqui, o meu muito obrigada a todo o trabalho maravilhoso de vocês e a todo o apoio que eu sempre tive com esse salão maravilhoso. Um beijo e que venham mais 30 anos. e que venham mais 30 anos.